Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal e hoje Real Madrid, modo carreira FIFA 19. Deixa o like, compartilha, me ajuda aí a chegar aos 20k, beleza? E, claro, se você estiver chegando agora, pare de perder tempo e se inscreva no canal, tenho certeza que se você gosta de FIFA, você vai gostar do canal. Gosta de peça, vai gostar do canal. Beleza, rapaziada? Então, bora lá pro vídeo. Rapaziada, vou começar o vídeo com a seguinte notícia de que o Bayer pagou a multa recisória aí do Varane, avaliadas em 106 milhões e 200. Então é o seguinte, cara, eu tava querendo trazer o Van Dijk, eu tava querendo trazer o Edir Militão e nós já vendemos o Toni Kroos, já vendemos também o Isco e agora o Varane também tá saindo. Então é o seguinte, mano, pensando novamente, como eu falei pra vocês, alguns ainda não entenderam, a ideia é modificar totalmente o Real Madrid, não é deixar o Real Madrid que vinha jogando, como eu falei lá no primeiro episódio da série. Se você não viu, vai lá, dá uma olhada. Foi dito, a ideia é reestruturar o Real Madrid, mudar o time, beleza? Beleza, pensando nisso, então eu não vou tentar renovar o contrato, vou deixar o Varane ir, porém, ele vai ficar jogando aqui até a janela de transferência se abrir novamente. Então a gente vai jogar com esse Real Madrid nessa janela e vamos jogar com o outro Real Madrid na próxima janela. Eu acho que vai ser bem legal, vai ser uma coisa diferente aí, a gente poder modificar bem o time. Então a gente testa aí o Real Madrid que a gente vem construindo e o Real Madrid diferente aí pra segunda janela. Lembrando, vamos reforçar aí os nomes de jogadores para serem trazidos aqui para este novo Real Madrid que vai se formar na segunda janela, beleza? Mais uma coisa, os comentários com mais likes é aqueles que eu vou seguir. Maravilha? Então bora lá! Jogo de volta aqui pelo UEFA Champions League contra o Victoria, rapaziada, vou de número 2, eles vão de número 1. Bom, o UEFA Champions League, né mano? Champions League é Champions League e a gente não fica mudando muita coisa, então eu realmente não vou mudar muita coisa. Deixa eu só ver se o Varane voltou, mas eu acho que o Varane ainda está machucado, ainda está dodói, ainda está dodói o Varane, então o Valerro vai ficar ali, tá bom? Lendário, 5 minutos, neblina. Então Madrid, você meteu 4x0 nesse time, né? Então vamos vencer de novo, né mano? Agora eu vou cortar tudo aqui, como eu sempre falo para vocês, essa musiquinha pode complicar o canal aí, tá ligado? Então vamos cortar essa parada, vai rolar a bola, 0x0, a bola é dos caras. Olha o Victoria saiu aqui, já a tabelinha no comecinho, cruzamento, Valerro, tira de lá, olha a bola do Eriksen de primeira para o Pogba, Pogba devolveu para o Eriksen, Eriksen mandou para o Firmino, Firmino perdeu a bola. Ih rapaziada, olha o Victoria chegando, bola na área, tira, Carvajal subiu e tirou, a bola agora do Eriksen não foi boa, Pogba não conseguiu chegar, olha aí, Sérgio Ramos, tira, boa, monstro, monstro. Se liga, Casemiro mandou um bolão agora aqui para o Eriksen, ô desculpa, para o Hazard, caramba, para o Eriksen, olha o Hazard, olha o Hazard, a jogada é boa, achou o Salah, dominou, bateu, ai cara, passou perto hein mano, passou perto essa bola hein. Olha o Asensio, ai Asensio, o Asensio passou, rapaziada, a bola nele, se liga, está muito marcado, tentou a jogada, achou o Firmino, está lá moleque, Roberto Firmino e vai com o Asensio, passe maravilhoso para o Asensio, estava bem marcado, fez a proteção e conseguiu achar o Roberto Firmino numa posição, olha como protegeu o Asensio, fez a jogada, abriu o espaço, tocou para o Firmino, bateu de primeira, no cantinho e abriu o placar, 1x0 o Real Madrid, um jogo que estava difícil cara, estava difícil. Olha o Eriksen, olha o Asensio passando, o balão foi ali, onde não era para ir, mas deu certo, deu certo, no cantinho, entrou, entrou, nossa mano, por essa eu não esperava entrar cara, essa eu não esperava que ia entrar não rapaziada. Marco Asensio faz o dele numa jogada inesperada, a bola sobrou, se liga aí, eu ia lançar para ele o Firmino, eu achei que foi falta do Firmino, mano, o Firmino deu de costa ali, e eu achei que foi falta, mas o Marco Asensio aproveitou a chance que teve, meteu no meio da perna dos dois jogadores, mano, é gol que é inexplicável, inexplicável, eu inexplicável, a bola passar no meio da perna de dois jogadores. Olha a vitória chegando, rapaziada, querendo o golzinho, cruzamento, saiu muito mal, e o juiz termina a partida, 2x0 para o Real Madrid, rapaziada, 2x0, o jogo foi difícil, foi difícil, confesso para vocês que mesmo sem explicação, o jogo foi muito difícil cara, se liga aí, 7 finalizações para o Real Madrid, e apenas uma para o Vitória, beleza? Marco Asensio, jogador da partida, 9,6 para ele. Bora para o treininho da semana, rapaziada, o Vinícius Júnior mandou bem, hein? ACCDD, pelo amor de Deus, começa bem, vai caindo, lá no final cai mais ainda. Agora então, confirmado, rapaziada, o Varane realmente fechou lá com o Bayern, e 99 milhões serão adicionados à conta aqui do Real Madrid, beleza? Lembrando, comentários com mais likes, já vai reforçando aí, tá bom? Rapaziada, joguinho aqui contra o Celta de Vigo, eu vou dar aquela simuladinha básica aqui, porque ele está lá para baixo na tabela, e vamos lá, e nós perdemos ainda, mano, perdemos com o gol do Gomes. Aê, Laiá, bora simular mais um treininho aí, DBDCB. É, foi bom, pelo menos o controle de bola do Vinícius Júnior não subiu, hein? Rapaziada, agora nada mais, nada menos do que jogo contra o líder, contra o líder Eibar. Eles vão de número 1, quer dizer, eu vou de número... eu vou de alternativo, faz tempo que eu jogo com alternativo. Então eu vou de alternativo e eles vão de número... de alternativo também, número nenhum. Os dois times de alternativo lendários, 5 minutos, o tempo está nublado, o time é esse que está aí na tela, eu estou aqui, olá, bora lá. Vou cortar, rapaziada, vou cortar essa parada aí, os times estão entrando em campo. Corta, 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 o Eden Hazard. Disse que quer jogo, hein? Disse que quer jogo, mas é jogo contra o líder, jogo embaçado. Vamos, Real Madrid. Já no comecinho, 2 minutos, Eibar já descolou o escanteio, rapaziada. Vai vir bola na área no primeiro pau, Popog, Batalá. Saiu jogando bem ainda, hein? Interceptou e saiu jogando bem aqui com o Salah, hein, mano? Saiu jogando bem, hein? Vamos, vamos. Vai, vai. Ai, errei o passo para o Firmino. Caramba. Olha aí, Firmino, boa bola. Salah, olha o Salah, driblou bonita, a zaga bateu. Cara é monstro. Cara é monstro. Salah, artilheiro aqui da La Liga até o momento, meteu mais um e olha que golaço. Que golaço do Salah, rapaziada. Não queria falar nada, mas olha, bolão, bolão. Olha, olha, cara, que bolão, velho. Olha isso, meu Deus do céu. Bateu bonito, cortou. E bateu bonito, bonito demais. Demais, cara. Golaço do Salah, 1x0, Real Madrid em cima do líder. Eibar descolou o escanteio aos 13, rapaziada. Bola na área aqui do Barça. No primeiro pau, Eriksen, tira de lá. Isso, Hazard. Marcação chegou, ele brigou. Vamos, Hazard não desiste. Não desiste, monstro demais. Faz a falta. Brigou, brigou. É isso que eu quero ver, cara. Eu quero ver. Dá o sangue, mano. Dá o sangue. Bola na área do Real Madrid agora, rapaziada. O Pogba tá lá. Tirou bem. Olha o Eden Hazard. Não conseguiu fazer bem ali a proteção. Olha o Pogba. Pogmito. Pogmito. Olha o Salah. Bola em profundidade pro Hazard. Vai chegar, não vai. Nossa senhora, Salah. Pra que isso, rapaz? Ih, rapaz. Nossa. Não, 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 não. Tira, tira. Isso, isso, isso. Meu Deus do céu. Quase que eu tirei mal ali, velho. Quase que eu tirei mal. Firmino. Ai, não. Não acredito que eu errei. Errei. Armei a jogada pros caras agora, hein. Ai. O Amendi. De novo. Meu Deus. Vamos pegar. Isso. Boa, Valerro. Boa, Valerro. Agora mandou a boa bola. Eden Hazard. Fez o domínio. Mandou pro Casemiro. Casemiro com o Firmino. Isso. O Firmino faz muito bem essa jogada. Já falei pra vocês. Hazard. Nossa, na hora do cruzamento, cara. O cara tirou a bola com uma facilidade. Pode ser agora o contra-ataque, rapaziada. Pogba se liga. Boa bola. Boa bola pro Salah. Salah invadiu. Bateu. Salah tá lá. Mujete. Mais um. Mais um do Muto Salah. Não perdoa Mohamed Salah. Rapaz, o segundo gol aos 35 minutos. 2x0, Real Madrid em cima do líder. Passe maravilhoso do Pogba. Olha aí, cara. Que entrada do Salah invadiu a área e encheu o pé na gaveta de três dedos. Olha isso, cara. Como bateu bem. O goleiro nem viu a cor da bola. 2x0. O juiz deu mais dois. Pode ser. Pode nada, filho. Pode nada. Aqui tem Sérgio Ramos, rapaz. Aqui tem Sérgio Ramos, rapaz. Opa. 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 Isso. Tira, tira. Boa, Salah. Boa. Ô, juiz. Você deu mais dois e vai até mais cinco? O que é isso? Final de jogo, rapaziada. 2x0 pro Real Madrid contra o líder. Isso é muito bom. Isso é bom demais. E, cara, não é, né? 2x0, dois gols do Salah. O Salah 9,3 de nota aí, ó. Se liga. O jogo foi disputado. Seis finalizações pra cada lado. O jogo foi apertado. Mas deu Real Madrid. Galera, agora é o seguinte, mano. A gente pode devolver aquela goleada que tomamos da Roma. Ou, pelo menos, devolver a derrota. Eu vou, cara, motivar os jogadores, como sempre. Eu queria provocar a Roma. Não, eu vou provocar, mano. Vamos provocar a Roma pra ver o que acontece, velho. Tomara que... Tomara que não dê ruim, né? Tomara que não dê ruim. Deu a provocada na Roma lá. Vamos ver se consegui mexer com o psicológico dos caras. Vamos lá. Eles vão de número um. O Real Madrid também vai de número um. O time tá um pouco cansado devido à partida anterior. Que não tinha muito o que eu fazer, né, cara? Era contra o líder do campeonato. Era jogo de seis pontos. Eu precisava do time completo. Casemiro deu uma descansada. Mas eu tenho o Vinícius Júnior depois pra entrar também. Tenho o Toni Kroos. Tenho jogadores de qualidade pra entrar ali. Lendário. Cinco minutos. O tempo tá bom. Quando eu provoquei a Roma. Vamos ver o que vai dar. Vocês já sabem que eu vou cortar. Então eu já tô cortando. Não vou nem falar nada. Zero a zero. Começa o jogo. A bola é da Roma. Mano, é a Roma chegando, rapaziada. Será que vai dar ruim eu ter provocado ela, mano? Olha aí. O Real Madrid sai bem. Real Madrid sai bem. Eriksen. Boa bola. Pogba. Vamos. Vamos. Nas costas. Vai, Hazard. Chega, Hazard. Hazard chegou fazendo a falta. Mas não deu. Olha a jogada do Pogba. Bonita jogada do Pogba, rapaz. Bonita. Olha aí. Hazard. Errou o passo. Puta merda. Olha o Eriksen. Eriksen saiu bem aqui com o Salah. Firmino. Boa bola. Isso, Pogba. Isso, Pogba. É. Vai, Hazard. Na trave de novo. Meu Deus do céu, cara. Quantas bolas eu acerto na trave com o Hazard. Impressionante, velho. Isso. Pogba fez jogada com o Eriksen. Se liga. Agora a bola chegou no Firmino. Mano do céu. Não era nem com o Eriksen, mas terminou no Eriksen. Eu já tinha pensado na jogada terminar com ele, tá ligado? Olha o De Rossi. Invadiu. Boa, boa bola. Sérgio Ramos tá em cima. Não foi na dele. Valerro. Por falar em valerro, rapaziada. Sei lá, o Varane ainda não voltou, velho. Ainda não voltou. Mas olha agora a bola do Hazard pro Firmino. Vai, Firmino. Vai, Firmino. Vai, vai, vai. Isso. Vamos. Vamos, Eriksen. Ah, não. Não, 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 não. Não acredito que essa bola não passou, velho. Boa recuperada de bola aqui do Real Madrid, rapaziada. Roberto Firmino invadiu. Bateu no cantinho. E o Firmino. Roberto Firmino faz 1x0 pra Roma. Será que o Real Madrid vai devolver a derrota pra Roma aqui na nossa estreia da Champions League? Roberto Firmino recebeu boa bola. Nossa, na entrada da área ali, ó. Invadiu o comecinho da área ali. Olhou a posição do goleiro e bateu colocadinha. Bonito no canto. Bonito no canto. 1x0 o Real Madrid. Ai, rapaziada. A Roma chegou. Mano, empataram, velho. Empataram o jogo, mano. A moscada da zaga. A moscada minha. A moscada minha. Olha aí, cara. Salah tirou pra dentro, velho. E aí, eu tinha apertado pra tocar já. E ele tocou logo em seguida. Sobrou nos pés, cara. Nos pés. Vamos lá. Vamos lá. Hazard. Eriksen. Boa bola pro Salah. Quem vem de trás é o Casemiro. Firmino. Moguibá. Olha o Hazard. Vai sobrar do Eriksen. Bate pro gol, Eriksen. Ai, caramba. No bate e rebate. Sobrou na zaga. Zaga picotou essa bola. Carvajal. Isco. Se liga. Boa bola pro Carvajal novamente. Vamos, Carvajal. Olha lá. O Firmino. Tá. Tá. Lá. Roberto. Monstro. Firmino. Jogada do Carvajal pela direita. Tabelinha com o Isco. Ele invadiu. Tocou pra trás. Olha aí, cara. Deixaram ele sozinho. Ele bateu de primeira. Não perdeu, cara. Não perdeu. Bateu de primeira ali, ó. Cara, dava pro goleiro pegar, hein. Mas ainda bem que não pegou. 2x1 pro Real Madrid. Ah, molecada. Olha a jogada da Roma saindo. Meu Deus. Tira. Carvajal tirou de lá. A bola voltou. Tira. Perotti. Mano do céu, velho. Que jogo, tio. Que jogo é esse, velho. Não dá tempo de eu respirar, mano. Não dá tempo de eu respirar. Eu faço gol. A Roma vai lá. E empata. Olha, errei duas vezes. Saiu mal aí, ó. Tirou mal a bola. E aí, acabou saindo os dois gols da Roma. Foi erro. No Real Madrid, saí jogando errado, mano. 2x2, cara. Que jogo. Que jogo. Ah, não, mano. Boa. Curtua. Seu monstro. 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 Curtua. Fez a defesa da partida, molecada. Fez a defesa do jogo. Vamos lá. Escanteio pra Roma. Quem sabe, se a gente conseguir sair o contra-ataque, não dá tempo de mais nada. Termina o jogo em 2x2, cara. 2x2. E aí, como é que vai ficar? Quem que vai passar em primeiro e quem que vai passar em segundo aqui na UEFA Champions League, rapaziada? Fiquei curioso. Dá uma olhada nessas estatísticas, rapaziada. Nove finalizações pro Real Madrid. Sete pra Roma. Cinco certa pra Roma. Seis pro Real Madrid. Que jogo, mano. Que jogo. E o Firmino, jogador da partida, com a nota 9,5. Monstruoso Roberto Firmino. Então vamos lá, rapaziada. Vamos dar uma rápida recapitulada aqui. Real Madrid, mesmo vencendo o Eibar, que está ali na primeira colocação. Real Madrid ainda está na segunda colocação, com 28 pontos aqui pela La Liga, tá bom? Já pela UEFA Champions League, conseguimos nos classificar, porém, na segunda colocação. Cinco jogos, três vitórias, um empate e uma derrota, que foi justamente pra Roma. Teve dois empates, um com o Real Madrid. Então a Roma classifica aí com um pontinho a mais e o Real Madrid classifica na segunda colocação. Estamos nas oitavas de final, beleza? Caras, eu quero perguntar pra vocês se vocês estão gostando dessa série. Se você está gostando, deixa aquele like, cara. Ajuda aí a chegar aos 20k. Compartilha com os amigos. Chama a galera pra vir aqui assistir. E se inscreva no canal se estiver chegando agora, beleza? Eu vou terminar o episódio por aqui. Eu espero muito ver você no próximo. Grande abraço. Tchau! Tchau!